Não vão ser Demoroso não pode crer, não mata ele Porque que já tá morto, não pode morrer De novo, porque a sua ideia aqui tá morta Eu entro na sua mente até na sua artéria horta Cê entendeu? É uma horta que nasce a verdura Eu vou rimando aqui e preservo minha estrutura Preservo minha cultura, sua vida vai ser dura Tio, você não tem o rap viril Cala sua boca e se deserda O assunto é horta, na sua horta só deve nascer uma merda Porque o conteúdo você não tem Não sei porque cê acha que cê manda bem Porque eu falo agora aqui nesse assunto Eu tô morto, mas rimando com você eu tô batendo em defunto Afinal, o assunto você não tem pra debater Não tem o conteúdo levado, nem R.A.P Bosta não é o que nasce, bosta é o que preserva Bosta é a dúvida, nem pra isso esse cara presta Cê entendeu? Não serve nem pra ser adulto Fraco pra caralho, sem flow e nem conteúdo É foda, truta! Mano, cê não consome Cê é bosta da privada, eu dou descarga e você some É isso que eu tô dizendo Cê tenta bater de frente, mas comigo cê não tá desenvolvendo Na moral, parceiro, essa é improvisada Cê cola na batalha e dá descarga que aqui cê só faz cagada Cê entendeu, parceiro? Você não vai além E toda vez que você ganha é cagada também A cara é sua boca, mano, cê tá de caô Me fala uma coisa, quantas batalhas cê ganhou O meu flow é pesado, cê não é sensacional Única coisa que cê faz é chegar na final Acusações gravíssimas aí Terminou e começa a platital na voz Ai Jogou na caia Jogou na caia Jogou na caia Essa que é a proposta Eu já tô cansado de carregar esse bosta Nas costas Cê foda, mano, o bagulho é pesado Cê tenta fazer pistole, mas seu som não é pesado Eu tenho que engolir você em todos os sons Afinal, você é ruim e não tem nenhum dom É o super choque, acha que é super hip hop Mas não sabe nada, mano, cê só quer iboco Na moral, parceiro, aqui te mando pelos alhos Você quer me engolir, quer agulir alguns lugares Porque aqui você não compete Cê entendeu, parceiro? Aqui esse bosta é o nerd Cês falaram, explana, bagulho é esplanado De tanto rodar a rodinha, ficou esplanado Então, parceiro, cê tá ajudando o giro em falso Parceiro, você não passa de um cabaço É foda, mas mano, cê não tem a compilação Pra mim, pederastia é apelação É foda, mano, cê fala só de putaria Porque não tem competência pra falar ideologia Ah, ideologia, parceiro Eu vou fazer na rima Aqui, que é só magia Não falo peneirachia Parceiro, eu tô no trilho Depois dessa batalha, sua mãe vai perder o filho Vai perder o filho O que que cê tá falando Nessas ideias de magia Cê tá chapando Eu sou o Harry Potter E sozinho é muito frouxa Enquanto eu sou o bruxão Cê não passa de um trouxa Ah, parceiro Aqui, parceiro, uma desleche Eu sou bruxo Ronaldinho E você é tipo o Maicon Leite Cê entendeu? Em questão de habilidade Eu te mostro como que faz a rima de verdade Ah, cala a boca Nézima, cê só faz mula Fala isso, mas em campo Você só serve pra gandula Então fica sua porra E me engula Cê não aguenta Então vai cê cala as suas agulhas Ah, que namoral Que cara escroto Esse que é o gandula Porque pega a bola dos outros Cê entendeu, parceiro? Agora eu tô com sede Eu chuto no gol E cê busta lá no fundo da rede Cês ouviram? Vocês ajudam a decidir, certo? Os dois ainda Barulho pro fraco, então Barulho pro afrou 1 a 0 Fractal Jurados em 3, 2, 1 Fractal tá na próxima foz